Agora vamos lá, para a nossa convidada. Tô nervosa. Amiga, a gente tá muito chique. A gente tá muito chique. Sabe quando que eu pensei na minha vida um dia, entrevistar a Luciana Gimenez? Nunca. Eu pensei que um dia ela poderia me entrevistar, tipo assim, a influenciadora que mais fede no Brasil, a que tem a maior subaca. E eu poderia estar lá no programa dela, mas não. Que o contrário, amor. Com vocês, Luciana Gimenez! Tudo bem? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda! Muito obrigada. Já tô vendo os brigadeiros aqui, tô ligada. Ai, já sabe, né? Tô, já peguei um. Ah, você já comeu? Já. A metade, né? Comeu a metade. Não valeu. Não valeu pra comer outro até o final. Esses brigadeiros aqui são a sensação. Por que tem esses brigadeiros aqui? Me explica. Ah, é porque tem uma doceria, que a minha amiga tem essa doceria. Ela é uma fofíssima. Inclusive, você mora em Alphaville? Não. Ah, é lá. Achei que você morava lá. Eu ia falar pra te mandar na sua casa. Só manda em Alphaville? Não pode mandar em outro lugar? Pode, pode. Tem presente pra você, inclusive. Eles mandaram. Ai, que delícia. Uma caixinha com doces. Que gostoso. E drink. Melhor coisa. E aí, eles mandam a dela dele. Obrigada, viu? Obrigada. É verdade. Eles mandam todo o programa. Tem essa caixa. Nossa, mas eu tô aqui de olho. Você não consegue nem concentrar na pergunta. Eu tô aqui, né? Tipo... E tá, tipo, muito... É isso que eu ia falar. Tá muito pra ela. Pronto. Exato.